Olá pessoal, mais um vídeo hoje aqui do nosso canal Agro e Cultura Ferraz Hoje nós vamos estar vendo como fazer a propagação de palma Então vocês estão vendo aqui esse pé de palma Ele tem, hoje ele está com 5 anos, 6 no máximo E nós hoje vamos mostrar como fazer a propagação dessa palma Em primeiro lugar, é importante sabermos que tem a época e as condições certas para a gente estar fazendo essa propagação Em primeiro lugar, não devemos propagar a palma, plantar as raquetes Raquetes é isso aqui, que nós chamamos aqui no Nordeste de folha Nós não devemos plantar essas raquetes na época que está chovendo muito Porque, como nós vamos ver daqui a pouco, nós realizamos um corte aqui E esse corte, ele abre espaço para entrar fungos Então se está chovendo muito, se tem muita umidade no solo Esses fungos vão entrar com mais facilidade e vão prejudicar a nossa palma Então, hoje o assunto é propagação de palma Sabendo a época, vamos escolher uma época para plantar que não esteja chovendo muito Mas que também não esteja seco Então, vamos supor, você deseja plantar na... Hoje é sexta, vamos supor, você deseja plantar na segunda Então, hoje você já pode vir aqui no pé de palma, na matriz E você vai escolher uma raquete A raquete que é adequada para o cultivo, para o plantio, é qualquer uma Só que nós vamos escolher esta daqui Que ela está mais ou menos simétrica E a gente vem com cuidado aqui Eu peço para o cinegrafista focar aqui Veja, com cuidado eu faço esse corte Sem danificar a planta mãe E sem danificar a raquete A raquete está aqui com bastante água Porque ela pegou muita chuva Então, a gente vem e coloca aqui embaixo Na sombra Aqui na sombra, ela vai perder água É importante que haja a perca de água Antes de você plantar Justamente pela questão dos fungos Então, você deixa ali de 3, 4 até 5 dias Perdendo água na sombra É importante que fique na sombra Pois no sol, ela vai queimar e vai reduzir a sua probabilidade de se tornar uma nova planta Lembrando que as plantas de palma que são propagadas dessa forma Elas são clones da planta mãe Em outra aula, em outra conversa nossa, mais para frente Nós vamos ver como melhorar a variabilidade genética da palma A partir da cimento da fruta Mas isso é para outra conversa nossa Hoje é propagação assexuada Que é essa aqui Então, nós temos aqui no chão Uma palma Que ela, eu peço para o cinegrafista focar também aqui nela Essa palma, ela caiu Vocês veem, não fui eu que cortei Ela caiu há alguns dias Então, ela perdeu água Veja Veja a diferença Não vocês não tem como ver o peso Mas, ela está diferente Então, está aqui a palma Com 9 dias hoje que ela caiu Ela já perdeu água Então, vamos supor que Nós queremos propagar essa palma aqui Ela está pronta para ser levada para o campo Como é que Mas, vamos supor Principalmente as pessoas que desejam propagar essa espécie aqui Que é a Opuncia ficusíndica Que é aquela palma comum aqui do Nordeste Que hoje está quase em extinção devido a coxonilha do Carmin Que é uma praga gravíssima desse tipo de palma E com isso, as raquetes oferecidas para o plantio é muito pouca Mas, vamos supor que você tenha uma área grande para plantar E que necessite de bastante raquetes para plantar E não está encontrando Então, se você tem 100 raquetes e deseja plantar 200 É fácil Você tem aqui a raquete Vamos supor que ela esteja com 3 dias de cortada Eu venho aqui na sombra E com cuidado faço esse manejo aqui Devido ao meio Aí você fala E aí, João Paulo Essa palma vai gerar uma nova planta? Não Olhe para mim Não Ela vai gerar duas plantas Não uma Porque aqui, ó Você vai Fez o corte Vocês vão ver que Tem bastante Foque aqui na palma Vocês vão ver que tem bastante seiva saindo aqui Bastante umidade Então, vamos permanecer com essa palma Desidratando Aqui A sombra Deixa a palma desidratando aí Quem tiver um espaço Que não seja assim no solo Melhor ainda Uma calçada Um pátio Cimentado Ou de piso batido É melhor ainda para esse processo ali Principalmente depois que você corta ela Longitudinalmente Ao meio Ali você vai deixar ela por mais uns Dois a três dias Desidratando Vocês vão ver que Infelizmente não tem como a gente fazer o acompanhamento no vídeo Mas ela daqui a dois, três dias Ela vai estar seca Aquela parte vai tender à cicatrização E consequentemente Quando ela tender à cicatrização Ela forma uma película seca E permite que você faça O plantio normal E ali de uma raquete Você pode fazer Duas plantas Em alguns casos Você pode fazer Até mais Você pode fazer três E se a raquete for grande Como a gente tem um exemplo aqui Veja o tamanho dessa raquete aqui Ela pode Com o manejo Formar até três Três plantas Então era isso Que eu tinha para compartilhar com vocês hoje Espero ter ajudado Espero ter demonstrado Eu particularmente sou um defensor Da Opuncia ficusíndica A palma comum aqui do Nordeste Figo da Índia Conhecida em alguns lugares do país E estou mostrando Que podemos continuar cultivando Essa palma Desde a O seu manejo Para Inicial Até a finalização dela Até a lavoura Estiver formada Com isso nós temos técnicas Para fugir da coxonilha Tanto a coxonilha do carmin Quanto a coxonilha de escama Que é uma coxonilha Que ocorre bastante na época sica Muito obrigado Espero que vocês O vídeo tenha sido útil E a gente vai continuar Dialogando aqui Nas nossas plantações Valeu pessoal